O sol ainda não surge, a rosa parece que doce visão Bela em sua chegada, tocando alvorada, chamando a viver Em seu compasso me alegro, aceito o convite, nos damos a mão Musa levando a magia, que o encanto carrega e transforma em canção Quando a tomo nos braços, afloro o enlevo da nossa união Linda senhora das mentes, fazendo alvoroço no meu coração O sol ainda não surge, a rosa parece Que doce visão Bela em sua chegada, tocando alvorada, chamando a viver Em seu compasso me alegro, aceito o convite, nos damos a mão Musa levando a magia, que o encanto carrega e transforma em canção Quando a tomo nos braços, afloro o enlevo da nossa união Linda senhora das mentes, fazendo alvoroço no meu coração Musa levando a magia, que o encanto carrega e transforma em canção